Ainda não há previsão de chuva, mas a estiagem deve acabar no mês de setembro. De acordo com o Instituto Climatempo, a média mensal de chuvas para esse período é de 67 milímetros aqui em Vadinha. O volume é pouco, mas contribui para aliviar o clima quente e seco do final do inverno. Por outro lado, o início do período de chuva também é preocupante devido aos riscos do surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti. Por aqui, o governo municipal dá continuidade às ações de prevenção e combate à dengue. O carro Aspersor do Fumacê passou por várias ruas do bairro São Lucas. A intenção? Bloquear a evolução de novos focos do mosquito Aedes aegypti. O Fumacê é realizado onde tem casos confirmados de dengue. Então a gente faz um bloqueio de casos, passam a gente anteriormente de casa em casa, naquela localidade onde teve o caso de dengue, fazendo o tratamento, as orientações e a eliminação dos focos. E logo em seguida a gente faz o Fumacê, que é para eliminar o mosquito adulto. A ideia é fazer um bloqueio, então. É fazer um bloqueio. É para que aquele mosquito contaminado não possa contaminar outras pessoas, e aquela pessoa que está doente não possa contaminar outros mosquitos. Então a gente, além dessas atividades que a gente utiliza, é importante que a pessoa que está doente também use o repelente. A coordenação da Vigilância Ambiental orienta a toda a população da cidade para que continue a tomar as medidas de proteção contra a dengue. Foi feito um levantamento, onde classificou como baixo, porque foram encontrados poucos focos, né? Mas mesmo com os poucos focos encontrados, a gente ainda está tendo casos de dengue na cidade, né? Então, assim, em nenhum momento teve uma diminuição muito grande, com certeza, né? Da epidemia do começo do ano para agora, né? A semana passada a gente teve 19 casos. Então, assim, ainda está tendo, não acabou de tudo. Então a gente pede, a gente sempre pede a colaboração de toda a população, que continue, não pode baixar a guarda. A gente continua com todas as atividades do setor, né? Fazendo as limpezas, mutirões, as visitas domiciliares, né? A organização do Lira, os fumacês onde precisam, os bloqueios de transmissão onde precisam também. Mas a gente precisa muito ainda da colaboração de todo mundo para que a gente não volte, né, a ter outros momentos piores como tivemos no começo do ano. E são medidas simples em casa, né? O que a gente deve fazer? Eliminar qualquer tipo de depósito que possa estar acumulando água, né? A gente teve uma pequena chuva e hoje mesmo recolhi alguns pneus que já estavam com água. Então, assim, é isso que é importante. É a pessoa ter essa consciência de que qualquer depósito que possa parar água é preciso ser retirado dali. Se não for de utilidade, jogar fora. Se for de utilidade, sempre colocar em local coberto. As caixas d'água também sempre bem tampadas, piscinas tratadas, né? Ralinhos, banheiros que não são utilizados frequentemente, também precisam ser limpos pelo menos uma vez por semana. Vase tampado, ralinho tampado. Então, essas preocupações que a gente tem que ter dentro da casa da gente. Se cada um fizer a sua parte, é possível minimizar os riscos da dengue e evitar epidemias como a ocorrida no primeiro semestre deste ano. Além de manter a residência livre de água parada, todo cidadão pode e deve ajudar a fiscalizar a rua, o bairro e a cidade. Para denunciar possíveis focos do mosquito, basta ligar para 3690-2230 ou enviar mensagem para denguedenuncias.com.br.